Salve galerinha, galerinha, estamos aí com o AX-RE novamente, vamos instalar aí hoje o aquecedor de manopla, esse daqui ó, que eu comprei pelo Mercado Livre, tá saindo em torno de 140 reais, já desmontei o farol, desmontei as manobras, já tirei a manobra dela, o protetor de manobra que eu tive que tirar também, e achei o pós-chave, que eu vou ligar lá no pós-chave, porque eu sempre procuro ligar aqui pelo seguinte, para que não ocorra uma fuga de bateria, um curto, tá, ou alguém de sacanagem chega aqui, aperta o botão e deixa ligado, a bateria vai para o saco, entendeu, então eu vou estar instalando aí para vocês aí, testando, tá, e dando as dicas aí, de como eu fiz, aqui eu usei uma chave 8 para tirar o farol, tá, as manobras minhas eu tirei com uma chave 6, o protetor, e eu vou mostrar para vocês o pós-chave aqui, beleza, pós-chave, pós-chave, fica aqui na caixa de fusível, né, esse fio preto aqui, opa, câmera também abamba, esse fio preto aqui, que é responsável pelo fusível de número 3 aqui, o terceiro, quer dizer, né, de 10 amperes ali, beleza, esse é o pós-chave, tá, então agora eu vou estar montando ali, e já volto com vocês aí, beleza, agora a gente desmonta o conjunto aqui, onde tem os botõezinhos aqui de liga e desliga, que a gente precisa tirar aqui a balota do acelerador, né, ó, vou mostrar para vocês que, aqui ó, tem dois parafusos, um aqui, outro aqui por baixo, isso aqui, a gente vai trocar isso aqui, esse conjunto inteiro, beleza, então a gente vai lá, no lugar daquele conjunto, vai este daqui, tá, que já vem com a pecinha do acelerador aqui, tá, tem uma mola, beleza, a gente vai estar colocando aqui agora, tiramos aqui, ó, tá, a manopla, aqui, tiramos a manopla aqui, a original, e colocamos a pecinha da manopla aquecida, que vai aqui, tá, agora a gente vai fechar, e vai encaixar a manopla ali, aqui, firmeza, vamos lá, vamos lá, encaixar esse manopla aqui, bora, já, aqui, tchau, 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 Estaladinho aqui esse lado. Só vou achar o melhor para passar o fio aqui e deixar ele aqui certo aqui dentro, né? Vou mostrar para vocês aqui como ficou. Ó, certinho ali, tá? Deixa eu fechar isso aqui. Aqui ó, certinho, tá? Agora a gente vai acoplar ela aqui e segurar aqui, beleza? Agora já colocamos a outra aqui. Vou mostrar para vocês que a gente tem um parafusinho aqui, ó. Não sei se dá para ver aqui, ó, que ele dá o aperto, tá? Dá mesmo aqui, beleza? É o seguinte, ó. Já está desmontada, já coloquei as manoplas, né? A gente vai fazer a ligação agora aqui no pós-chave, tá? E vamos estar montando aí os protetores e testando ela aí para ver como é que fica. Perleza? Perleza? Já voltamos mais com vocês aí então. Está instaladinho aí. Agora a gente vai dar os acabamentos, né? Colocar os protetores aqui de manoplas, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui então o que eu fiz no pós-chave. Eu dei uma estanhada ali, tá? Agora a gente vai fechar ele com uma fita, colocar aqui. Vou colocar os lacres e fechar. Logo estarei mostrando para vocês de como que ficou, beleza? Lembrando que, ó, como já está ligado, ó, você vai ligar a chave, tá? Ó, está funcionando, está aquecendo o filé. Desligou, segunda temperatura. Se você deixar ligado aqui e você chegar aqui, ó, desligou a chave, ele desliga também. Legal? Tamo junto então. Daqui a pouco eu volto aí com ela montadinha para vocês verem, beleza? Aí, pessoal, está instalado aí, tá? Aquecedor de manoplas funcionando direitinho. Deu um trabalho para fazer uns acabamentos aqui, ó. Tá? O acelerador, né? Mas está tudo certinho, ó. Aqui está, ó, o botão. Vamos ligar ela aqui, ó. Aqui está desligando. Aqui está aquecendo já a 50 graus. Aqui a 70 graus, beleza? Vamos ligar a moto, ó. Deixa ela aquecendo aqui, ó. Já está esquentando, ó. Começou a esquentar, tá? Então, está bem bacana aí. Ficou legal. Acabamentinho bacana. Aqui deu uma apertadinha na luva. Coisa normal. Está aí. Belezinha, ó. Aceleradorzinho da hora. Beleza? Deu um trabalho, mas ficou bom. Beleza, galera? Então, se inscreva no canal aí. E obrigado por assistir o vídeo até o final. Valeu? Abraço.